Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, minha gente. Hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente, é uma receitinha que eu amo, uma sobremesa que é o creme de abacaxi ou delícia de abacaxi, né? Não sei como vocês chamam aí. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Não ficou muito bem detalhado assim, porque eu tava fazendo e gravando ao mesmo tempo. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Então, bora lá! E aí aqui o primeiro passo, eu coloquei uma xícara de açúcar com abacaxi grande. Cortado em cubo, e tô aqui mexendo e deixar ele cozinhar um pouquinho. Gente, agora eu vou colocar uma lata de leite condensado, uma caixinha, né? E colocar a mesma medida de leite e três gemas. Então, eu vou colocar a mesma medida de leite. E vou colocar três gemas. Vamos bater e depois leva pra ferver. Agora eu tô aqui, deixar engrossar. Quando engrossar, eu mostro pra vocês. Muita gente feve até ficar assim, ó. Bem coisadinha. Esse é o conto certo. Isso é o que eu mais amo. Coloquei agora... As três claras e seis colheres de açúcar. E vamos bater. Gente, eu já bati. Agora eu vou colocar o creme de leite. E bater novamente. Terminei todos os processos. Vou ter o terceiro, o segundo e o primeiro. Aí primeiro eu vou colocar essa parte. Depois essa e por último essa. E a primeira parte. E agora vamos colocar essa. E assim sucessivamente. Agora eu vou colocar a última parte. Já coloquei a segunda. Agora eu vou jogando essa daqui. Terminei. Agora eu vou levar lá pro congelador. O que você achou da minha sobrança? É uma delícia, meu amor. Muito bom. Já é o segundo, né? É, o segundo. E agora eu vou dar os ingredientes pra você fazer qualquer dia. Olha aí, minha gente. E façam também. Parabéns. Obrigada. Vai casar comigo mesmo? Vou. E você achou do meu creme de abacaxi? Gente, eu estou aqui provando essa. Começa de novo. Não, vai. Creme de abacaxi. Delícia. Delícia de abacaxi. Creme de abacaxi. Uma delícia. Eu já soube pela Carol. Tá aprovada? Uma delícia. E tu, Caone? Tu gostou? Aham. Eu estou escavando ali. E a manhinha? É, mãe, o que a senhora achou do meu creme de abacaxi? Minha filha, eu amo essa porquê? Eita, já acabou. Porque você aprendeu comigo, meu amor. Como ela é metida. Foi isso, minha gente. O resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Ficou uma delícia. Vocês já viram a reação, né? Do meu noivo e da minha irmã. Olha como ficou. Minha gente, ficou uma delícia. O abacaxi, o creme de baixo e de cima. E a minha irmã. Olha. Piscando. Então, minha gente, ficou uma delícia. E vamos comer, né? Amor, já estamos aqui comendo. Fica uma delícia super aprovada. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo. E compartilha com os amigos. Espero que faça. Se fazer, manda uma fotinha pra mim no meu Instagram. Beijos e até o próximo vídeo. Dá um beijo, cara.